Hora do recado do telespectador, vamos respirar um pouquinho, rapaz, boa tarde meu amigo Nico, tudo bem? Tô joia? Aqui nós já estamos ligados no IBGE, o melhor jornal da hora do almoço, olha Nico, que maravilha que minha esposa Adriana fez hoje, trem está bom menino, Nico, manda um abraço pra minha avó Irani, lá do Santa Helena, obrigado Nico, fica com Deus, você e sua equipe são nota mil? É, tá bom isso aí, tem até um suco, ah não, suco não, isso é refrigerante, que refrigerante preto, que é refrigerante de gás, tem que tomar é suco rapaz, é, você me deu uma refrigerante daquele hoje, Lamoniê, aí sim rapaz, essa foto é de ontem, Olá Nico, boa tarde pra você e sua produção, obrigado pelo seu carinho conosco ontem no aniversário da Mariá, Você é nota mil, Isabelle e Paula, aí estão elas na foto, e a Kátia tá assinando o avatar, tava no aniversário da Mariá, é, filha da Thaís, Thaís e do Braguinha, ê, Mariá, irmã da Eloá, irmã do Dadá, irmã do Arthur, irmã do Gigante, Tamo junto, um beijo pra vocês, olha como é que eu fiquei bonito, Lamoniê, volta aí, volta aí, deixa o povo ver, rapaz, eu na pegada esporte lá, olha quem tá comemorando ali, Edinho, seu pai, hein, veio matar saudade de mim, olha lá como é que eu tô bonito, Edinho, pegada esportiva, tipo jogador, Lamoniê, Champions League, filho, você que vê eu andando quando eu tô assim, sim, é como se eu tivesse mancando, sabe, o charme, próxima, é, volta ali, volta ali, volta ali, é mesmo, rapaz, comi quatro pedaços de pizza ontem no aniversário, ninguém me marcou nada na minha comanda, não, é isso que é aniversário, eu sirlei, aniversário do sirlei, eu sei que paga comanda, cruz credo, próxima, falei, Oi, Nico, queria que você mandasse um abraço pro meu amigo Valdonor, olha ele aí, telespectador, assina o seu programa, não perde um, você é mil, um abração, Eliane, olha ele, esse é seu amigo de amigo oculto? Hã? Olha lá ela dando presente, não, ele... Um dos dois ganhou presente, como é que olha, hein, Lamoniê? Quem ganhou, tá com a mão assim? Eu não sabia, não, é assim agora? Ah, e quem tá entregando é assim? Oh, Lamoniê, eu não sabia, não, Lamoniê, põe um aplauso pra ele, cuidado, G.A., é aplauso, hein, próxima, o G.A. que tá no áudio hoje comigo aí. O que que você pôs aí, G.A., aplauso mesmo? Alô, Gabigol, caiu o Gabigol, G.A. já veio, já trouxe bombom pra mim, suco de laranja, quer ficar no lugar do Gabigol no áudio? Aí, ó, já aprendeu a colocar risadinha, é, só não colocou a minha vinheta lá, né, esse, Anicomé, se ele, sabe, cuidado pra você não colocar sexta-feira de dancinha, que hoje não é não. Olá, Nico, sou o Caio, aqui do Conjunto C, eu, minha avó e minhas tias estamos ligadinhos no seu programa, você é nota mil, tamo junto, Caio. Como é que é o nome da sua vovó? Você não falou, hein, Caio, nem das suas tias? Oh, próxima. Boa tarde, Nico, sou a Monique do Jardim Pérola, eu assisto seu jornal todos os dias, você é nota mil, manda um abraço pro meu filho, Luiz Felipe, minha filha Maria Luísa e meu marido Marcos, todos abraçados aqui no BG, e o Edinho emociona ali, né, olha que audiência grande dele, você lembra, Edinho, quando nós começamos? Boa tarde, Nico, estamos acompanhando o programa, vocês são mil, parabéns! Sou daqui do Jardim do Trevo, manda um alô aí pra nós e pra minha esposa Maniele, um beijo pra sua esposa, um beijo pra todos do Trevo, o Trevo a gente mostrou na abertura, foi do BG de segunda ou de sexta? Acho que foi de sexta, né? De ontem? Mostrou o Trevo? Olha, você tá bem, diretor, nem lembrava que era ontem. Boa tarde, Nico, aqui é a Michelle, não foi ontem não, rapaz. Deixa eu ler a minha mensagem da Michelle. Boa tarde, Nico, aqui é a Michelle, seu programa é mil, manda um abraço pro meu primo Lucas, que está fazendo mais um ano de vida, minha avó Maria do Carmo está mandando um abraço pra todos aí, um beijo pra sua vovó Maria do Carmo, um beijo pro primo Lucas que está fazendo aniversário, e pra você, Michelle, tamo junto! É a última? É, diretor? Diretor, ele é, esse é mais exigente, Edinho. É, diretor, ele é, esse é mais exigente, Edinho.